A Sociedade de Amparo aos Animais de Humorama, SAAL, recebeu ontem 300 quilos de ração. O alimento irá beneficiar mais de 700 animais que estão na entidade. Segundo o Felipe Furquim, diretor do Escritório de Humorama, do Instituto Água e Terra, o antigo IAP, a ação é resultado do leilão online para o animal, que arrecadou em torno de 15 mil reais. Os recursos foram destinados à compra de 6 toneladas de ração. Na verdade foi um leilão online que foi realizado pela CEDESH junto com a FOPAR, que é a questão da proteção dos animais no Paraná inteiro, e arrecadou cerca de 15 mil reais que foram transformados em ração e distribuído por todo o Paraná. Principalmente num momento agora que nós estamos em pandemia, essas ONGs têm uma dificuldade muito grande de arrecadação, e então ela vem justamente nesse período que é um período mais necessário, mais crucial na verdade, para a manutenção dessas ONGs, para a manutenção do manejo dessas ONGs que trabalham com os animais. A Sociedade de Amparo aos Animais de Humorama abriga atualmente cerca de 1.380 cães e 367 gatos e faz parte de um grupo de 52 entidades em 40 municípios paranaenses que se cadastraram no leilão. Todas estão recebendo alimentação. Ao todo, mais de 10 mil animais serão alimentados. O diretor do Instituto ressalta ainda que, além da campanha de arrecadação de ração através do leilão, um trabalho de esterilização vem sendo realizado em todas as entidades envolvidas. A CEDESH está com uma programação agora para esse mês, que começa com a esterilização de cães e gatos de mais ou menos 15 mil animais. Isso inicialmente vai se ter tratado com 40 municípios, e tentando, numa próxima etapa aí, abranger 60 municípios para a realização dessa esterilização. Não menos importante que isso, o secretário nos informou também, que em parceria com uma universidade, num curso EAD, estará capacitando mais de 40 municípios para trabalharem em atendimento a maus tratos a animais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto